Boa noite. Funcionário público vai receber neste fim de mês a primeira parcela do 13º salário e especialistas alertam para a necessidade de priorizar o pagamento das dívidas. Formandos de teatro da UEA apresentam hoje espetáculo que combate o preconceito e a homofobia. E ainda nesta edição, a impressão do turista que chega a Parintins para assistir aos espetáculos de Garantido e Caprichoso e o olhar atento dos famosos a toda movimentação cultural que encanta e pode até inspirar outras expressões populares pelo Brasil. O repórter Amazonas começa agora. Neste fim de mês, o funcionalismo público do Amazonas recebe a primeira parcela do 13º salário. É um dinheiro além da renda mensal que deixa muita gente animada. Mas a recomendação é que todos tenham cautela na hora de gastar. Luciana já decidiu. O IPVA do carro está na lista das prioridades. Vou pagar meu IPVA, além de ter um desconto, com o restante, pagar outras dívidas que estão pendentes. Já Sebastião está preocupado com o cartão de crédito. Eu estou devendo e preciso quitar essa dívida com esse 13º que eu vou receber agora. Pagar dívidas e negociar contas pendentes são os principais compromissos assumidos por boa parte dos servidores públicos que vão receber agora, no fim do mês, o adiantamento de 30% da primeira parcela do 13º salário. Alguns podem até se empolgar com esse dinheiro extra. Mas este professor de economia da Universidade do Estado do Amazonas ressalta que é recomendável primeiro avaliar o que está devendo. Priorizem suas dívidas de curto prazo. Que dívidas são essas? São aquelas dívidas que elas adquirem no cheque especial. Você vai utilizar o cheque especial e aí no final do mês você vai ter que pagar aquele valor. Então é 30 dias. Aí nós consideramos dívida de curto prazo. Dívidas de longo prazo podem ser renegociadas. É o caso, por exemplo, você adquiriu um imóvel, você comprou um carro. Então você tem parcelas a longo prazo. Então você precisa negociar essas dívidas. E se precisar comprar, a recomendação é dividir em poucas parcelas. Respeitando sempre o orçamento disponível. Procure fazer as compras, a maior parte das vezes parcelado, mas em pequenas quantidades, as parcelas, não muitas parcelas. Porque vem aquela dica que eu estava falando, né? Que você adquire um produto parcelado, você soma as parcelas, se ele der o dobro do valor do produto, não adquira. Os formandos do curso de teatro da UEA fizeram a montagem da peça Não Aceitamos Cores Abomináveis, em combate ao preconceito e à homofobia. A estreia do espetáculo é daqui a pouco no Les Artistes Café Teatro, no centro de Manaus. E a entrada é gratuita, como nos conta a repórter Nausila Campos. Olá, Nausila. Olá, Suelen, é isso mesmo. A peça começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, e o pessoal já está fazendo os últimos ensaios, se preparando para esse espetáculo que começa já, já. Mas olha, os detalhes dessa peça, quem vai dar agora é o Matheus Sabá, que é um dos atores do grupo. Então, esse é um retrato da opressão que os homossexuais passam, né? E que muitas vezes as pessoas nem percebem que fazem isso. Então, como que vai ser retratar isso na peça? Exatamente. A gente, no decorrer do processo, a gente captou, viveu vários tipos de opressão, e que, na verdade, os homossexuais vivem todos os dias, né? E aí a gente tem um espetáculo que fala exatamente sobre isso, que compila as opressões e diz para as pessoas que isso não pode deixar de ser discutido, visto e falado, né? Homem e mulher foram feitos para procriar e repórter. E não vai ser só essa apresentação, né? Vai se repetir. Agora, dá o recado para o pessoal vir, faz o convite, diz onde é, que horas. Isso mesmo. Então, daqui a pouco, 8 horas da noite, aqui no Café Teatro, nós vamos ter o Não Aceitamos Cores Abomináveis, em comemoração ao dia da visibilidade LGBT, que foi ontem, no caso. Então, eu convido todos vocês às 8 da noite. A entrada é franca, tá bom? E é isso. Vocês estão todos convidados para ver esse nosso processo aqui em cena. Ok, Matheus. Muito obrigada. Na Zila Campos, para o Repórter Amazonas. Ainda nesta edição, nossa equipe de Parintins mostra os torcedores famosos que circulam pela ilha. E no próximo bloco, a chegada de mais visitantes ao festival. A gente volta já. E agora, vamos falar do maior festival folclórico da floresta. Lá em Parintins, o movimento de chegada dos visitantes continua intenso, seja por via aérea ou fluvial. São turistas de todos os cantos do Brasil e até do mundo. De acordo com o linguajá parintinense, o turista é conhecido como visitante. Quem chega de avião veio de asa dura e quem chega de embarcação veio de bubuia. Parintins fica localizado às margens do rio Amazonas. E por aqui, no porto, chegam 70% dos visitantes. Essas turistas alemães vieram conhecer o festival. Nós não temos ouvido desse festival antes. Nós apenas estivemos em Manaus e nós ouvimos disso. Eu espero que um monte de dança, um monte de música. Eu acho que é um pouco como eles estão dançando contra os outros. Mas eu não tenho expectativas, eu não tenho planos sobre o que está acontecendo no próximo dia. Já pelo aeroporto Júlio Belém, chegam 30% dos turistas, com voos vindos de todo o Brasil. E quem desembarca na ilha é só elogios ao festival. É um festival magnífico, maravilhoso, onde mistura a cultura, a arte, a magia e toda a arte parintinense. Venho do Rio de Janeiro e a gente já tem essa questão do samba ali no sudeste, é muito forte. E Parintins tem um festival maravilhoso e tem tudo para desbancar até o samba. Esse grupo de turistas argentinos está em Parintins há uma semana. O comerciante Fabián Benito, dessa vez, trouxe a família. E com uma máquina fotográfica na mão, registra os encantos de Parintins. Para nós, é algo totalmente diferente. Na Argentina, você vê uma festa como esta. Não há. Diríamos na Argentina, um Boca River, dois clubes importantes. É, muito importante. Ontem, nós mostramos aqui as novidades que o Boi Caprichoso está preparando para os três dias de disputa no Bombódromo. Hoje, vamos conhecer o projeto do Garantido, que tem como tema magia e fascínio no coração da Amazônia. Diretoria e Comissão de Arte do Garantido apresentaram à imprensa detalhes sobre o espetáculo, que será apresentado nas três noites do 52º Festival Folclórico de Parintins. Nosso principal objetivo foi produzir um tema que pudesse encantar, fascinar, mas que pudesse também transmitir uma mensagem real, uma mensagem verdadeira, uma mensagem atual. E aí, o tema magia e fascínio no coração da Amazônia tem um pouco de tudo isso. O presidente do Garantido, Adelson Buquerque, afirmou que este será o maior festival de todos os tempos e que o Bumbá está preparado para fazer a sua parte nesse sentido. Pode preparar um grande espetáculo. O Garantido está na reta final, realmente, de conclusão dos trabalhos, na montagem das alegorias. Hoje, nós finalizamos 100% e amanhã pode ter certeza que o Garantido vai para a Arena com força total, mostrar um grande espetáculo e com força total para nós sermos bicampeão. Os visitantes famosos que acompanham toda a movimentação dos artistas da ilha de Parintins é o que você vê em um instante. E há mais de 20 anos, Parintins recebe pessoas famosas durante o festival, todos atraídos pelo ritmo, a cadência e o folclore de Garantido e Caprichoso. Nos ensaios realizados essa semana no Curral dos Bois e no Bombódromo, a presença de famosos tem virado rotina na ilha Tupinambarana. Cada um deles tem uma justificativa para ser torcedor de Garantido e Caprichoso. Entre eles estão o ritmista Ivo Meirelles e o carnavalesco Caê Rodrigues. Vi os dois bois se apresentarem e ao final eu já fui pintar o cabelo de vermelho que o Garantido me pegou de uma forma, parecia que eu já era da baixa, parecia que eu tinha nascido aqui em Parintins. É inexplicável, virou uma paixão, virou uma coisa, estou trazendo a minha filha pela primeira vez para ela sentir o que é isso, porque eu falo muito de uma cultura que não é minha e ela não entende, e ela vai chegar aqui e ela vai perceber o porquê disso. Essa paixão já nasceu, tem mais de 10 anos que eu venho para cá. Eu não sei se o Caprichoso me escolheu ou se fui eu que escolhi o Caprichoso, mas é uma paixão que não tenho como explicar. Eu amo essa terra, eu amo essa gente, eu não troco nada, não troco esse lugar por nada no mês de junho. Comemoro sempre meu aniversário aqui na ilha, faço aniversário dia 30 de junho, então eu estou sempre aqui. Eles acompanham os ensaios com empolgação e até já dançam um dois para lá e dois para cá. O ritmo contagiante dos bois vem fazendo história na cultura brasileira. Sensacional, fantástico e dificílimo, porque é uma cadência para trás e uma quantidade sem fim de músicos, então é de uma precisão, não daria nota, não daria para gratificar, porque ainda estou separado, um grupo aqui, outro grupo aqui. É extremamente difícil fazer o que eles fazem, muito difícil. Assim como a cadência dos marujeiros do Caprichoso e batuqueiros do Garantido, as técnicas e inovações dos artistas parantinenses continuam sendo destaque em grandes eventos pelo país. O processo de transformação de robótica que eles fazem é muito inteligente e a forma manual como eles fazem é muito segura. Então isso para o carnaval é muito bacana. O repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho